Sabadão Sabadão já é rotina, baile de favela A vida é mais vivida entre becos e viela O Mingão é Guarujá ou uma tal de Ilhabela Chama as gata pra curtir a suíte, a luz de vela Vivendo intensamente, sem pensar em nada Se o bordão é de ouro, a taça é de prata A nave é o sonata, eu só gastando e degustando E hoje o zero na conta, tá aumentando E hoje o zero na conta, tá aumentando IRB Vida mudou e olha só como nóis tá Aonde nóis chegou e aonde nóis vai chegar Jornete eu vou passar pela quebrada Só girando onda e na garupa A mais gata a vida mudou e olha só como nóis tá Aonde nóis chegou e aonde nóis vai chegar Jornete eu vou passar pela quebrada Só tirando onda e na garupa a mais gata Só tirando onda e na garupa a mais gata Sabadão já é rotina, baile de favela A vida é mais vivida entre becos e viela O mingão é guarujá ou uma tal de ilha bela Chama as gata pra curtir a suíte, a luz de vela Vivendo intensamente, sem pensar em nada Se o bordão é de ouro, a taça é de prata A nave é o sonata, eu só gastando e degustando E hoje o zero na conta, tá aumentando E hoje o zero na conta, tá aumentando E aí, bebê Vida mudou e olha só como nóis tá Aonde nóis chegou e aonde nóis vai chegar Jornete eu vou passar pela quebrada Só tirando onda e na garupa a mais gata A vida mudou e olha só como nóis tá Aonde nóis chegou e aonde nóis vai chegar Jornete eu vou passar pela quebrada Só tirando onda e na garupa a mais gata Só tirando onda e na garupa a mais gata A onda é o MD papai